Oi meus fichados e minhas fichadas, e quem mais aparecer por aqui para esse vídeo? Esse é um vídeo muito diferente de todos os que eu já fiz até aqui. Na verdade nem todos, não existe um que é nessa vibe aqui, infelizmente. Mas justamente porque a Gigi Barreto, ela tem essa ligação com vocês e sempre preza pela verdade e qualquer coisa que vá no caminho da mentira, nos causa essa repulsa, vem aqui fazer esse vídeo. Muitos de vocês que me acompanham lá no Instagram, sabem que eu estou assim nessa coisa da ver empreendedora e tudo mais, aprendendo e aprendendo e aprendendo e começando a colocar em prática. Por conta disso, eu fiz um curso em junho e julho em Manaus, que se chama MME, pelo grupo Experiência de Sucesso. Foi um curso maravilhoso. Por conta disso, fiz a mentoria com o mentor do grupo, do grupo Experiência de Sucesso. E essa mentoria, não foi barata, dava direito a um curso aqui em São Paulo que se chama MME. Esse curso é o Millionaire Minds, que é do T. Hervey. Me perdoem a pronúncia, tá? Mas vai ficar aqui todos os Instagrams e as fotos deles. Grupos que querem ter o direito de oferecer esse curso, compram esse direito. Uma das regras é o palestrante ser uma pessoa autorizada pelo T. Hervey. Tinha sido assim até então, até este último final de semana aqui no Brasil. Não sabemos porquê, mas no curso que aconteceu nesse final de semana do dia 15, 16 e 17 de novembro, aqui em São Paulo, não veio o palestrante oficial. E foi dado o curso pelos palestrantes do grupo Experiência de Sucesso. E a situação ficou pior ainda. Porque em previstos a gente sabe o que acontece, né? Mas não deveria ter sido dado, porque há uma cláusula. Segundo o T. Hervey, há uma cláusula. E ele deu essa resposta no Instagram. E a questão que fica é onde está a honestidade e onde fica a credibilidade. Não vou nem entrar no mérito que tanto eu quanto as outras pessoas que pagaram a mentoria não ficaram satisfeitas. Todos estão insatisfeitíssimos com a mentoria online. Por N motivos. Há conteúdo entregue de forma desorganizada, superficial. E para muitos de nós que já tem um conhecimento X, não agrega. Para pessoas que não têm um conhecimento, é a primeira, né? Primeiro contato, ótimo. Mas, para nós, infelizmente, não. Tanto é que 100% do grupo está insatisfeito. Então, eu acredito que isso diga muito, né? Eu já cheguei aqui com o pé atrás, mas como a palestra seria com palestrante internacional, renomado, e que eu sei que dá muitos bons resultados, eu vi. E olha que eu já tinha pesquisado no reclame aqui. Cheio de reclamações sobre o grupo. Cursos e palestras canceladas, sem reembolso. Eles prometem o reembolso e não dão o reembolso. Isso diz muito sobre a credibilidade da empresa, né? Infelizmente. E foi o que aconteceu conosco. Então, começamos a questionar. Eu fui uma das pessoas, primeira, a questionar. Não fui destratada. Mas eu fui, como eu vou dizer, sempre vista com maus olhos. Sempre me dava uma resposta. Eu era sempre a pessoa que estava sendo arrogante. Isso, aquilo, outro. Porque eu estava questionando sobre a credibilidade do curso. Sobre a ausência do palestrante. Que eles diziam que estava operado de hérnia. E ele responde que não aconteceu nada com ele. Ele está com uma saúde ótima. E estava dando palestra em Nova York. Aí vocês entendem a arrogância da pessoa minha, né? No caso. E claro, quando eu vejo uma injustiça. Uma mentira. Uma ação que eu julgo ser de má fé. Eu fico irritadíssima. Fico. E o meu olhar, ele muda. Não queiram esse olhar. E já no segundo dia, diversas pessoas já estavam indignadas. Já sabiam da verdade. Já tinham enviado vídeos para o T-Hurvey. T-Hurvey, T-Hurvey. E ele já tinha dado a resposta. As pessoas já estavam pedindo reembolso. Pessoas estavam indignadíssimas. Porque a maioria já tinha feito cursos. O curso do MME. E sabia que o que estava sendo apresentado era o MME praticamente puro. Com uma ou outra coisa diferente. Quem já tinha feito o MME, que é o desse Millionaire Mind, que tinha feito com palestrante oficial e amava e vinha novamente só porque sempre agregava, estavam decepcionadíssimos. Vou colocando aqui vídeos, todos com autorização das pessoas para vocês entenderem o que significou isso. Com licença. Vocês estão no Experiência de Sucesso? Isso. Vocês estão satisfeitos com a experiência? Nem um pouco. Nem um pouco. Não passou o que tem no conteúdo. Vocês vieram pelo Doug ou pelo Lio, pelo Leandro? A gente veio pelo curso, que é o conteúdo, que é o Doug, que é o principal. Eu fui em Brasília no último, em julho. Trouxe 15 pessoas da Imon, da minha família, que é o ingresso mais caro. Muitos pegam cartão emprestado. Ganha pouco para vir aqui. E eu tenho a prova aqui pelo Doug, que foi o que eu vi em Brasília. E infelizmente não veio, não foi falado. E não é o mesmo curso? Não é. Nada a ver. A qualidade não é a mesma, não segue a programação. Então, assim, realmente não é o mesmo. Ele falou na plenária que ele estaria aqui? No último treinamento que teve, o Doug confirmou que estaria nesse treinamento aqui. Tanto é que eles fizeram uma promoção no último treinamento, que o pessoal viria e assistiria o Doug aqui. Então, realmente não é o mesmo treinamento, de forma nenhuma. Eu sou uma pessoa que viu o treinamento. Felipe André Ferreira Silva, eu que trouxe 15 pessoas da minha família, da Imon, que é o ingresso mais caro, de Uberlândia para cá. E para evitar que muitos outros caiam na mesma situação. Até porque, infelizmente, o que está no reclamo é que, e de outros comentários de pessoas, na própria página do CEO, do mentor principal do grupo, isso não acontece de agora. Promessas de reembolso, não efetivados, cursos cancelados em cima da hora, nenhuma resposta de boa fé. Porque a resposta que é dada é sempre o reembolso, mas nunca uma atitude de boa fé. Uma atitude que venha sanar a péssima impressão que fica. Então, vou deixar aqui para vocês, para que vocês também não caiam nessa como eu caí. Tive pontos positivos? Tive. Network sempre é importante, ainda mais se você sabe fazer o network. Mas os conteúdos principais, as promessas principais, não foram atingidas com sucesso, experiência do sucesso. Você, pessoal, eu queria que você se identificasse, por favor, quem é você? Eu sou o Magno Azevedo, sou flamenguista. Olha, mas e aqui na experiência do sucesso? Eu sou o diretor da experiência do sucesso. Bem, o Doug Nelson não veio. Por quê? O Doug Nelson alterou a coluna. O que vocês querem? O dinheiro de volta. O dinheiro de volta das pessoas que tiveram despesa absurda. E o que gastamos aqui? Quem quiser o dinheiro de volta não tem problema, vai numa ponta de dinheiro de volta. Eles não dão. Eles mandam enviar um e-mail que não respondem, porque eu estava com um problema antes disso, não recebi resposta. Eu não vou mandar e-mail. Eu quero simplesmente o dinheiro de volta e acabou. Me senti lesando. Da mesma maneira que eu queria o Doug hoje, sábado à noite. Eu venho de Lagoa Santa, vim fazer um MMI e esperar o Doug. Ontem, pela manhã, fui falar com o Leandro Marcones. E, muito amigavelmente, ele falou pra mim que o Doug tinha sofrido uma cirurgia. e que por essa cirurgia ele não poderia vir e que essa cirurgia tinha sido recente e que não poderia ter 12 horas de voo. E que ele tinha resolvido fazer o MMI por ele mesmo, porque ele acreditava no povo brasileiro. Meu nome é Bruna Rodrigues Borges. Tu é de onde? De Uberlândia, Minas Gerais. Então, ontem, na hora que eu procurei o Leandro pra poder falar com ele, e eu questionei ele do porquê que ele não foi transparente, porque ele não foi honesto com a gente. Eu falei que o problema não foi o treinamento, porque ele veio jogar a culpa nos meninos que estavam no palco, que é o Liu e o outro rapaz, falando que eles eram fracos. Então, pra mim, ele nem líder, ele é. Porque ele, ao invés de defender a equipe dele, porque eu trabalho com liderança, e a primeira coisa que eu faço é defender o meu time quando algo der errado. Eu assumo a responsabilidade. E, ao invés dele fazer isso, ele jogou a culpa nos meninos. E eu falei pra ele que o Liu não era ruim. O ruim foi ele não ter sido transparente com a gente, que ele ter sido desonesto. E aí ele veio e me disse que ele não foi desonesto, que faltou falta de comunicação. Foi onde eu expliquei pra ele que comunicação é bem diferente de tentar enganar as pessoas. O que ele fez foi desonesto, porque ele tentou enganar as pessoas. E é por isso que eu me sinto lesada. O que ele fez foi desonesto, porque ele tentou enganar as pessoas. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Marcondes. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu estou ciente de todas as mensagens que estão acontecendo com relação ao evento nesse final de semana. Já estou falando com o Harvey sobre o assunto. E eu irei posicionar todos vocês nas próximas 48 horas com todos os acontecimentos. Então, acompanhe que eu vou estar posicionando todos vocês. Obrigado. E aí Só que você vendeu o curso com esses dois palestrantes. em qualquer país, existe um contato legal que você tem que respeitar. Mas a marca é minha. Mas pode fazer o que quer. Mas sei o que está dizendo que é a marca. Vocês vão na marca, uma patente do McDonald's vira box? Isso não existe. Não, mas a marca. Quando a marca é minha, eu posso fazer dela... O que você quiser, não grava isso. Com a marca. A marca não. Mas você vendeu o curso com esses palestrantes. Gente, vamos. Só terminar. Só terminar a confirmação. Eu vou receber o reembolso? Vai receber? Tem um monte de gente, desde o pai rico para o pai pobre, tentando o reembolso. De várias outras coisas. Tá no Reclame aqui. Façam denúncias. Façam denúncias. Na delegacia do consumidor, façam isso. O que? Não ouvi. Você vai assistir meu vídeo no YouTube. Vai estar tudo lá. Tudo bem. Poxa, olha. Magno, a única coisa que a gente está decepcionado é que vocês não têm transparência. Mas eu vou o que me esclarecer agora. Você está falando que a marca é tua. Você está falando que a marca é tua. Você colocou o nome de quem você quis, então, no site, para as pessoas compraram. É, que são várias questões. Porque o próprio Tim aqui, o Tim Hart, e o Doug, está falando que vocês não podem fazer isso aqui no Brasil. E realmente eu espero que tudo seja resolvido. E que vocês, antes de escolher qualquer curso, mentorias, para vocês busquem muito saber sobre as pessoas envolvidas. Não se deixem levar pelos pitch de vendas, que são muito emocionais. Que foi o que eu caí. Eu tenho que falar isso para vocês. Para que sirva de aprendizado para vocês. Porque eu caí no que eu mais criticava. Eu caí justamente no que eu dizia. Eu nunca caio nesses pitches de vendas. Caí. Otária. Caí. Tenho o que dizer para vocês. Fui uma otária. Muito obrigada.